Fala galera do YouTube, aqui é o Wally e mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, freneticamente aqui continuando, não se esqueçam de se inscrever no canal, adicionem as favoritas se vocês gostaram do vídeo, essa eu não falei hein, e se inscreva, entre lá no Discord galera e se inscreva no canal e divulgue a série, beleza? Isso aí, valeu, bom, hoje nós vamos falar sobre rapidinho galera, o supply, isso aqui nada mais é que tipo um quadro de lâmpadas, ok, via wireless, e nós vamos falar um pouco sobre as lâmpadas, certo? Bom, primeira coisa galera, o soquete também, eu não expliquei pra vocês galera, eu já expliquei pra vocês sobre o soquete, mas não falei sobre as lâmpadas, bom, nós temos vários tipos e elas variam de 50 a 200 volts e de inúmeros materiais, ok? Nós temos aqui o uso incandescente, tá? Nós temos o de carbono, nós temos o econômico e nós temos, na verdade, o farming e nós temos o LED, tá? Bom, o LED realmente é melhor, porque ele é mais barato e tal, mas o farming ele ilumina muito mais, ele ilumina 15 blocos e no mais ele gasta muita energia, beleza? Enquanto os outros é de 14 e 13, ok? Galera, eu recomendo pra vocês utilizarem o de carbono no começo, porque ele é feito de carvão, então ele é bem mais simples pra quem quiser iluminar aí, mas o recomendado mesmo é utilizar o econômico ou então o LED, isso aqui pra farms mesmo, ok? Isso aqui simula uma iluminação do dia mesmo, tá? Então basicamente é isso, galera, nós temos variações de potência, tá? O supply, galera, o supply ele não trabalha sozinho, ele precisa de uma lâmpada, ok? E ele pode trabalhar também com um botão wireless, mas isso não é obrigatório, então tá. Galera, nós temos um, dois, três canais, tá? Nós podemos utilizar três canais em um só supply, tá? Eles são independentes e é o seguinte, galera, esses três botões são usados pra configurar esse botão, esse canal aqui de wireless. Enquanto a energia, só basta você colocar o nome. Então tá, colocando o nome, tá, galera, do canal, vocês vêm aqui no supply e vocês colocam o nome dele aqui também com uma lâmpada e um fio, tá? Caso vocês não queiram usar o canal, vocês cliquem com esse botão e pegam um fio, tá? Vou colocar aqui. E vocês veem que conecta na lâmpada, então aqui vocês ligam através de cabo, vocês vão ver que se eu clicar aqui através de canal, nós vamos ter isso aqui desconectado. Também, galera, anotem o seguinte, se o canal foi mesmo conectado, vocês vão ver em verde, connected to energy. Então conectado a energia, no caso, ele vai dar o nome do canal, ok? Bom, já funcionaria, tá, mas se você quiser conectar um botão wireless, tá, pra você ligar e desligar, em vez de colocar um relé aqui embaixo, ou mesmo interruptor, que vocês vão ver na outra parte do tutorial, vocês podem colocar um botão wireless, então você coloca um canal, define o que você quer, se você quer aqui mandar um pulso, ele liga, mandar outro, ele desliga. Se vocês querem esses daqui que eu já expliquei, tá, vejo no tutorial anterior, vocês vêm no botão, coloca o canal dele e pronto. Quando vocês apertarem, vai acender, quando você apertar, vai desligar, ok? Conectado, entendido, muita gente tem dúvidas de como funcionam esses canais. Nós também podemos ter esses canais como edição independentes, então se eu colocar aqui um outro canal de energia e colocar um outro botão, eu posso apertar o botão e ligar a outra lâmpada independentemente desse, tá, independentemente. Vou fazer agora aqui, vou colocar aqui um botão aqui e vou colocar uma lâmpada, e aqui eu coloco isso aqui, defino o canal como teste, tá, vou colocar uma lâmpada qualquer, vamos lá, aqui, vou colocar uma lâmpada aqui, ó, essa aqui. É, no caso tem que ser a mesma potência, a mesma tensão, tá, porque tá passando pelo supply 200 volts, então você tem que usar 200 volts, tá. Ah, coloquei aqui tudo certinho e vou colocar uma, deixa eu ver uma coisa, aqui. Galera, se eu não colocar nenhum botão pra essa lâmpada aqui no caso, ó, vou mostrar pra vocês aqui, é, teste, vocês vão ver que já tá passando energia e essa lâmpada está acesa, tá vendo? Ela tá recebendo. Mas se eu quero que isso aqui seja, funcione com botão, então basta vir aqui e colocar aqui, é, botão, eu vou colocar só B, tá, e aqui vem aqui e trocar pra B. Pronto, vocês estão vendo que a lâmpada está apagada, quando apertar vai acender, ele tem um efeito, né, porque essa aqui é a lâmpada econômica, ela pisca assim, e quando apertar de volta vai apagar, ok? Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí pra ajudar no canal, galera. E galera, essas coisas que eu falo nos últimos vídeos que o canal tá em perigo de ser desativado, é que realmente tá em perigo de ser desativado, porque ele tá, há muito tempo, não tem, é, muito apoio, assim, dos inscritos, por assim dizer, se bem que agora eu tô recebendo um apoio gigantesco, o pessoal tá entrando no Discord, conversa comigo, a gente joga, é, tem a interação no YouTube mesmo, né, entre os vídeos do like, mas assim, eu recebo 60 views, eu nem reclamo dos views, tá, galera, porque realmente eu tava parado, então assim, tem que sofrer as consequências, mas eu falo assim, eu tenho 60 views, mas tenho só 13, 7 likes, galera, eu acho isso bem, é, frustrante, tá, mas assim, o canal eu vou manter ainda, até onde dá, até onde dá, a partir do momento que não tiver mais como conseguir, eu simplesmente paro e, claro, vou avisar vocês, tá, é, mas é isso aí, bom, aproveitei aí pra falar isso aí pra vocês, mas eu vou explicar isso num vídeo aí, separado, beleza? Isso aí, valeu, falou! E aí